Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês viram aqui no título, estou indo no hortifruti comprar meus legumes e minhas verduras. E como vocês pediram, aqui estou eu pra fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo se é novo para acompanhar meus próximos vídeos. E não deixem de me acompanhar nas redes sociais, tá? Vai estar tudo aqui na descrição. Lembram que no vídeo das compras do mês, eu ia deixar Davi escolher, sendo que ele dormiu? Então, já como não foi possível naquele vídeo, eu vou deixar ele escolher o que ele quiser no hortifruti. Ou seja, as nossas compras de hoje vai ser escolhida por Davi. Será que vai dar certo isso? Não sei, vamos ver. Olha só quem está aqui. Dá oi. Oi! Olha quem está ali também. Isso foi uma ignorada, Davi? Fada. Foi, não foi? Foi. Pô, Amela. Ela continua ignorando, Davi. Garota, você ignorou a princesa das Arábias, garota. Gente, ela continua ignorando, ó. Essa menina é ruim, viu? O pestelente tá ruim. Né, Davi? Sim. Vou dar uns cocorotinela, tu deixa? Deixa. Pronto. Aí a gente tá indo agora no hortifruti, o neném vai escolher lá as frutas pra gente, né? E eu também. Você vai não? Vou. Vai não, porque você ignorou a titia preciosa. Não. Ignorou? Ignorou nem não. Eu vou levar a fruta pra casa. Vai não. Vai não. Sabe por quê? Porque você me ignorou. Não se deve ignorar a princesa das Arábias. Né, Davi? Deve. É. Gente, já chegamos aqui no hortifruti e vou deixar a Davi escolher o que ele quiser. Tá, neném? É. Você quer o quê? É banana. Você quer banana? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá pegar a banana. Ah, filho, mas essa aqui é a banana d'água. Eu acho que a banana prata tá lá dentro. Vamos lá dentro, vem. 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 Vamos pegar a banana. Aqui, amor, olha. É. Uma maçã. Uma maçã. Traz aqui pro carrinho, vem. Aqui, ó. Olha. Banana. Banana. Quer mais banana? Pega mais. Tu gosta, né? Pega. Pronto. Vamos lá, pega mais. Tu quer o quê? Aqui? Aqui, ó. Mais maçã? Aqui, ó. Tá, coloca aqui dentro. E dentro? É. Eita. Pega mais. Vem. Vem. Eita, Davi. Tá batendo. Pega mais maçã, vem. Pega mais. Coloca aqui no saquinho, é. Aí, foda. Eita. É. Pode? É, vai. Ó, gente. Agora ele vai pegar a laranja. Ó, tá com o saquinho pra colocar dentro. Vai, filho. Só não derruba tudo, pelo amor de Deus. Vai. Quer ajuda? Vem, mamãe segura pra você. Vai. Isso. Pega mais. Vai. Pega mais. Vai. Laranja, que beijadeu, né, Davi? Aqui. Vai. Outro? Outro. Ai, tá passando. Não. Pronto. Já. Tá bom, né? Deixa eu colocar aqui. Gente, agora o Davi tá correndo, fugindo. Vem. Pode não. Pode não. Ô, Davi. Levanta. Vem. 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 Mamãe, eu não passo. Pega. Pega. Consegue. Consegue, não? Consegue. Vai. Quer ajuda? Mamãe te ajuda. Vem. Ó. Quico, não. Consegue, não? Quer que não. Segura. Bota na boca, não. Vai, coloca no carrinho. Coloca aqui, ó, no carrinho. É. Isso. Vou pegar aqui uns maracujá pra fazer suco. Consegue, não? Consegue, não? Mamãe vai pegar pra você, tá? Puxa. Consegue, não? Consegue, não. E agora? Aqui. Tem ajuda? Suja. Não, filho. Não, amor. Tá sujo. Tá sujo. Tem que lavar. Tem que lavar primeiro, tá bom? Coloca aí no carrinho. Carrinho? É. Repolho. Você vai levar repolho? Não. Coloca. Não. Coloca lá no carrinho, vai. O que eu tô fazendo? Não. Aqui, amor. Não. Ó, gente, isso aí é o carrinho de Pamela, tá vendo? Pamela também tá fazendo compras, né, Pamela? Uhum. Girimum. Conhecido como abóbora. Né, Davi? Só não coloca na boca. Vai, coloca no carrinho. Coloca no carrinho. Aqui? É, vai. Isso aí, vou gostar muito. Vai. Aí, ó. Vai, coloca. Eita, Jesus. Coloca aqui, amor. É. Isso. Melancia, Davi? Davi nem gosta de melancia, gente. Você quer melancia? Tá. Já como ele tem direito de pegar tudo, né, mas ele nem gosta e nem eu. Vai, não. Ele quer colocar tudo na boca. Abre. Abre agora não, só em casa, tá? Não. Aqui, desmarrão. Aqui, coloca no carrinho. Não abre. Só em casa. Só em casa. Aqui, desmarrão. Acabamos de chegar em casa, gente. E Davizinho vai mostrar o que é que a gente comprou hoje. Lembrando que teve algumas coisas que eu escolhi, tá? Nem tudo foi ele. A grande maioria foi ele. Mas teve algumas coisas que ele não pegou, mas que ia precisar. E eu fui lá e peguei. Ok? Saiu o quê, Davi? Boco. Como? Boco. Morango. Fala. Boco. Boco. Isso aí é o quê, neném? Boco. Maçã. Maçã. Tu gosta? Gosto. Cadê? Olha aqui. Olha aqui pra chitinha. Aqui. É maçã? Boco. Abre. Abre. Você quer comer? Quer comer. Parancha. É o quê? Boco. Abre. Isso aí é o quê? Parancha. Laranja. Laranja. Isso aí é o quê, filho? É melancia. É? É, fala. Melancia. É. Luba. Isso aí é o quê? Luba. Você gosta? Gosto. Cadê o sorriso? Aqui, olha pra chitinha. Vai lavar ainda, tá? Come agora não. Não. Vai lavar primeiro. Mamão. Fala. Mamão. Mamão. Abacaxi. Você gosta de abacaxi? Gosto de abacaxi. É? É. Isso aí é o quê? Banana. Banana. Gente, banana é a fruta preferida de Davi. Preferida mesmo. Nossa, filha, essa daqui tá machucadinha. Pega outra. Eita, que banana gostosa, neném. Pergunta se a titia quer. Gente, o Davi agora tá ali comendo uva e não quer mostrar mais. Aí eu vou mostrar o restante que a gente comprou, ó. Comprei batata doce. Comprei jirimum, que também é conhecido como abóbora. Comprei isso aqui, que agora eu esqueci o nome. Comprei maracujá, comprei cenoura, coentro, comprei cebola, comprei alho, batata, batatinha. Comprei pimentão e comprei tomates. Você tá comendo o quê? Uva. 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 Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar, de acompanhar, de acompanhar. Cadê? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever se é novo. E nos seguir nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição, tá bem? Nada a ver. Gostou de fazer compras? Gostou? Banana. Banana. Grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí